No último domingo, uma cena rara e emocionante para os amantes do esporte. Um Albertão lotado na final da Série D do Campeonato Brasileiro. O River não levou o título, mas está na Série C. Por causa disso, ano que vem, Teresina passa a receber jogos ainda mais importantes. O problema é que o maior estádio do Piauí está com vários problemas de estrutura e não tem condições sozinho de receber todas essas partidas. Além disso, ainda existe o Campeonato Piauiense, que inicia em janeiro, entre outras competições. Na manhã desta terça-feira, vereadores da capital discutiram em audiência pública requerida pelo vereador Inácio Carvalho propostas de melhorias para o Albertão e também o Lindolfo Monteiro. Todos os aspectos de fragilidade, de falta de estrutura que foram detectados nessas visitas, que eu fiz uma visita ao Lindolfo Monteiro e apresentei várias sugestões e também ao Albertão, nós vamos fazer esses encaminhamentos e de uma forma diferente. Nós vamos, como federação, com presidentes dos clubes, levar, através de uma audiência previamente marcada, com o governador e com o prefeito, levar esses encaminhamentos em forma documentada. O Lindolfo Monteiro foi interditado em dezembro do ano passado por determinação do Ministério Público, após laudo do Corpo de Bombeiros constatar que o estádio não oferecia condições necessárias de segurança para atender os torcedores. A boa notícia é que os portões podem ser reabertos a partir do começo do ano que vem, já que a Prefeitura de Teresina abre licitação a partir do dia 25 deste mês para que uma empresa possa atuar nas reformas necessárias dentro do estádio. Apesar dos cuidados com o gramado, ele precisa de reparos. Caules e folhas das árvores tomaram de conta das arquibancadas. Novas saídas de emergência vão ser construídas, assim como novas vagas destinadas a cadeirantes. Dia 25 abre a licitação e aí a gente começa a fazer da ordem de serviço para a empresa já intervir aqui no Lindolfo Monteiro. O projeto já foi aprovado, inclusive, pelo próprio Corpo de Bombeiros. De acordo com o secretário da Sermel, as obras devem ser concluídas até março do ano que vem. Já no início desse ano, o Lindolfo Monteiro vai estar aberto para o campeonato Piauiense. Obrigado.